Olá amigos tudo beleza tudo tranquilo mais um vídeo para vocês hoje nós vamos fazer um camarão no abacaxi que fica sensacional essa receita galera é um prato tropical mas vai bem a qualquer época e a qualquer momento ele é feito com frutas e flambado na cachaça que é muito fácil de fazer então vale muito a pena você assistir esse vídeo até o final e aprender essa receita aí que tá muito bacana já fizemos Rio de Janeiro que é meu estado já fizemos Rio Grande do Sul e hoje estamos em Rio Grande do Norte com esse livro bacana e maravilhoso da nossa coleção já já estamos no estado de número 13 já fizemos 12 estados vai ter um pouquinho da história lá no nosso blog aqui embaixo vai aparecer o endereço e na descrição do vídeo também tem o link para você chegar lá no nosso blog só tem receita boa nesse livro também muita receita com frutos do mar camarão com charque separei aqui para mostrar para vocês essa receita camarão potiguar picado de carneiro feijão verde também é bem comum lá no estado aí tem a parte de sobremesas também que só tem sobremesa incrível e hoje nos inspiramos nessa receita de camarão no abacaxi e vamos aí reproduzir da melhor maneira possível da moda canal Lumi Artes vamos começar a nossa receita trabalhando aqui o nosso abacaxi então você escolhe aí um abacaxi bem maduro bem grandão também a gente vai fazer uma espécie de barquinho para colocar nossos nossos camarões aqui dentro então é bacana que você compre com uma coroa eu escolhi essa que tem uma coroa bem pequenininha nós vamos deixar para enfeitar então agora você já escolhe aqui o ponto de apoio onde melhor ela esteja apoiando e vamos escolher aqui vamos marcar onde vamos cortar nesse momento muito cuidado para você que é iniciante para você que é criança aqui no nosso canal tem seguidor criança se você for criança muito cuidado aí para não cortar o dedo tá pessoal então primeiramente vamos fazer uma marcação vamos tirar esse tampão aqui de cima eu já lavei o abacaxi tá pessoal então é bom você escovar bem a casca para tirar toda a sujidade agora a gente vai cortando até chegar ao final bem devagar devagar que a gente chega lá prontinho agora eu vou usar essa faquinha aqui de serrinha e vamos tirar toda a polpa com muito cuidado para não furar a casca pronto já retiramos aqui o nosso abacaxi que a gente vai aproveitar tá lógico com certeza o que ficou na casca a gente vai tirar ainda mais se sair em pedaços pequenos nós vamos usar para fazer suco ou outra coisa jamais vamos desperdiçar alimento aqui no nosso canal você pode tirar com uma colher também e já está pronto aqui o nosso barquinho a nossa canoa agora o que vamos fazer é tirar aqui aquela parte dura do miolo do abacaxi feito isso vamos cortar agora agora em cubos grandes nesse tamanho aqui aqui a banana da terra tá pessoal vou estar usando uma xícara então eu cortei aqui nesse tamanho mais ou menos dois centímetros agora a gente corta ao meio e ao meio de novo a manga nós seguimos o mesmo padrão de corte então aqui eu usei a metade de uma manga grande cortei aqui ao meio descasquei e cortei nesse formato aí o nosso abacaxi que eu já mostrei uma xícara também bem bem cheia e 300 gramas de camarão eu já deixei ele limpo eu não tirei o rabinho eu acho que vai dar um charme aí ele fica também maior então é opcional se você quiser deixar o rabinho você deixa se você quiser limpar tirando completamente você tira também aqui no nosso canal tem um vídeo ensinando como limpar camarão se você ainda não viu tiver dúvida vou deixar o link no card aqui pra você ver então gente é muito comum você ver alguns ferimentos nas minhas mãos eu tenho certeza que você já viu aí se você acompanha o canal Lumiartes então o que acontece eu sou muito selvagem eu moro aqui no mato então eu cuido do jardim e tenho algumas plantas que tem espinho então arranha e eu sou cozinheiro profissional além daqui do youtube eu trabalho numa empresa então o que acontece aparece queimaduras no meu braço ou nas minhas mãos então está justificado vamos começar temperando o nosso camarão com sal aqui vou usar uma colher de chá de sal você coloca sal a gosto tá bom vamos temperar também com um pouco de pimenta do reino moída na hora quantidade aí a gosto fica a seu critério se você não gosta de pimenta não coloque agora em uma frigideira grande e bem quente vamos adicionar uma colher de sopa de óleo de coco aqui o meu óleo está sólido porque eu moro na serra e está um frio danado pode ser azeite se você preferir vamos adicionar o nosso camarão sem tornar aquela aguinha do fundo para não esfriar a frigideira então pessoal aqui já começou a mudar de cor passou mais ou menos dois minutinhos vamos virar para o outro lado pessoal pimenta fica a gosto como eu já falei você pode estar usando aí pimenta de cheiro que é mais suave então aqui eu vou estar usando só três rodelinhas dessa aqui só para dar um sabor três quatro rodelinhas para não ficar muito ardente também e perder o sabor do prato então grelhou aqui não vamos deixar muito tempo também claro que não fique borrachudo e seco nosso camarão já podemos adicionar as nossas frutas vamos deixar a banana da uma cozida primeiro porque ela é um pouquinho mais dura já vou adicionar o abacaxi vou temperar também com açafrão uma colher de café só um pouquinho só para dar um tchan vê que a nossa banana já está começando a ficar grelhada aqui não vamos deixar cozinhar demais também até para que não passe do ponto já vamos adicionar a manga já usei aqui uma xícara de cada fruta eu tô usando o coco seco em flocos se você quiser usar o fresco também pode é até melhor eu aconselho então aqui eu vou usar meia xícara só um pouquinho só para dar um sabor aqui sem exagerar e vou guardar um pouco para decorar por cima no final nesse momento nós vamos flambar com cachaça estou usando duas colheres de sopa de cachaça então agora vamos adicionar aqui creme de leite estou usando 200 gramas de creme de leite se você não conseguiu creme de leite fresco pode ser o creme de leite de caixinha só toma cuidado para não ferver muito porque talha agora que esquentou o nosso creme de leite já está finalizado o nosso prato já pode apagar o fogo corrige o sal se você quiser um pouquinho mais de sal você coloca para você que não consome bebida alcoólica não gosta de bebida alcoólica em potes alguma não precisa se preocupar porque o álcool evapora e sai todo só fica ali o sabor da bebida agora se você mesmo assim não quiser não coloque é opcional está gostando do vídeo está gostando da receita gostou do nosso canal e ainda não é inscrito não perca tempo aproveita e já se inscreve agora ou então no final desse vídeo vai aparecer o botão de se inscrever que eu vou indicar para você é muito importante para você ativar o sininho de notificações para você receber as novidades aí no seu aparelho que a gente posta toda sexta-feira à noite às 19 horas então fique por dentro do que acontece aqui se você não assistiu os vídeos anteriores assista porque tem muita coisa bacana não esquece de deixar like e compartilhe aí com todo mundo compartilhe com os familiares e amigos que a gente fica muito agradecido na semana que vem estaremos homenageando esses dois estados maravilhosos mato grosso e mato grosso do sul ficou curioso não perca vamos jogar aqui todo o nosso camarão agora a gente finaliza com um pouquinho de coco ralado só para ficar bonitinho a gente coloca uma pimentinha para enfeitar aconselho vocês colocarem pimenta de cheiro que é dedo de moça realmente arde demais da cor pode até roubar aí a cena e você perder o seu prato e chegou aquele momento que criança chora e a mãe não vê vamos experimentar para ver se ficou bom mesmo essa delícia aqui se você não quiser as pimentinhas você pode retirá-las vamos degustar um camarãozinho primeiro aí você vem naquela fruta grelhada apimentada e agridoce ao mesmo tempo o apimentado da pimenta dedo de moça vamos experimentar aqui a banana da terra também gente ficou muito incrível aconselho vocês fazerem aí na casa de vocês pena que você não pode degustar mas você pode fazer aí na sua casa e saborear aproveite para assistir os vídeos anteriores aqui tem duas sugestões de vídeo e o botão de se inscrever é esse gente muito obrigado por ter assistido até aqui um beijo no coração fique com Deus e até a próxima valeu gente tchau tchau